Comerciantes que alugam boxes na CEA GESP fizeram um protesto contra a falta de estrutura no entreposto. Eles querem que a administração da companhia seja feita pelos próprios permissionários que trabalham no local. Por dia circulam pela CEA GESP cerca de 50 mil pessoas e 12 mil veículos, entre carros e caminhões, transitando ali pelos armazéns. O emaranhado de fios no teto, pendurado sobre os boxes, já dá uma ideia do tamanho do problema. Valentim, comerciante na CEA GESP há 30 anos, diz que a luz acaba toda semana. Ele também reclama da sujeira e da falta de segurança, apesar do preço do aluguel e das taxas cada vez mais alto. Diz que só nos últimos três anos perdeu 20% dos clientes por causa da estrutura precária do entreposto. O que falta realmente é investimento aqui no mercado, que o dinheiro fique aqui, que a gente deixe esse lugar bonito, agradável, funcionando. Nesta manhã, comerciantes fizeram um protesto no pátio. Associações, que representam quase 3 mil permissionários, querem participar da gestão da companhia, subordinada ao Ministério da Agricultura. Denunciam que a maior central de distribuição de alimentos do país, há anos, vem sendo sucateada. Entra o político fulano em Brasília, indica o presidente, indica o gerente, indica o financeiro. No fim do ano passado, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito criminal para investigar a suspeita de que a administração da CEA GESP estaria beneficiando a empresa contratada para monitorar o trânsito e o estacionamento. Segundo o promotor, há indício de irregularidade na licitação e no pagamento de 32 milhões de reais pelos serviços. O contrato firmado com a empresa C3V foi assinado pelo então presidente da companhia, Mauro Maurici Moraes, que já foi prefeito de Franco da Rocha pelo PT. Um sobrinho do ex-presidente Lula, Edson Inácio Marim da Silva, era gerente. Os dois foram afastados após a denúncia. As suspeitas vieram à tona depois do violento protesto contra a cobrança do estacionamento há dois anos. Manifestantes munidos de paus e pedras destruíram as cabines e atearam fogo em carros. Na confusão, cinco pessoas ficaram feridas. Nós temos a convicção de que o entreposto sendo administrado por uma gestão austera e eficiente, nós podemos prestar um melhor serviço para a cadeia produtiva como um todo, ou seja, para o produtor agrícola, para o produtor rural e para os consumidores. Em junho do ano passado, o prefeito Fernando Haddad apresentou a proposta de levar a CEA GESP para outro endereço, possivelmente uma área perto do Rodoanel. A intenção seria facilitar o escoamento dos produtos e reduzir o trânsito na Zona Oeste. A CEA GESP informou por meio de nota que acredita que o diálogo ainda é a melhor maneira de se chegar a uma solução independente do problema.